Olá, pessoal! Muito bom dia a todos! Eu sou o professor Marco Aurélio e este é o 50º episódio da nossa série do MATLAB. Desta vez, veremos os conceitos de simetria e de assimetria. E também veremos os dois tipos de assimetria. Nós temos a assimetria modular e a assimetria angular. E, para isso, veremos o sistema trifásico. Mas o conceito também é válido para o sistema pinta-fásico. Então, vamos aqui para o MATLAB. Ah, e como sempre, estamos ao vivo para o Twitch. Então, quem estiver ao vivo pode participar. Vamos então aqui para o MATLAB. Aí está. Vamos ter que dar uma ajustada aqui. Vamos redefinir aqui. Pronto. Então, vamos para... São apenas quatro simulações hoje. Então, primeiramente, revisando aqui o modelo simétrico, que é o que nós fizemos na live anterior. Aqui está. Então, dá para entender visualmente do que se trata. Todos eles aqui têm a mesma amplitude. E a defasagem relativa entre as fases também é igual. Aqui, no caso, é um terço de 360 graus. Então, seria 120 graus. Ok. Agora, vamos para o primeiro tipo de assimetria, que é a assimetria modular. É a mais fácil de entender. Então, vejamos aqui o que nós mudamos. Então, nós acrescentamos essas variáveis aqui, que são as amplitudes das três fases. E aí, nós criamos esse vetor. E aí, nós definimos aqui o máximo. Aqui, ó. É uma novidade aqui o cômodo máximo desse vetor. Porque esse máximo aqui é o que vai definir o dimensionamento aqui do gráfico. Então, ele automaticamente seleciona o maior deles. Ok. Então, vamos lá. Vamos simular. Vamos colocar aí na tela. Pronto. Vamos reduzir aqui. Dá para comparar aqui. Então, esse daqui é um modelo simétrico. Esse daqui é um modelo com assimetria modular. Ou modularmente assimétrico. Também é chamado de sistema desequilibrado. Mas veja que a relação de fases é a mesma. Coincide aqui. Se você olhar aqui os cruzamentos aqui no eixo horizontal aqui, não mudam. Continuam os mesmos. Ok. Agora, vamos ver o segundo tipo de assimetria. Que é a assimetria angular. Vamos colocar aí na tela. Assimetria angular. Então, nós vamos colocar aqui os parâmetros. E aqui não foi necessário alterar aqui o eixo. Apesar de que aqui, esse aqui não ficou bom porque eu esqueci de colocar aqui a correção. Então, vamos corrigir aqui. Ah, não. Mas aqui é só angular. Aqui é só angular. Ok. Está perfeito. Não tem nada errado. Vamos ver aqui. Esse daqui já é um pouco mais difícil de enxergar. Mas você pode ver que os cruzamentos aqui não ocorrem na mesma altura. Uns são mais altos do que os outros aqui. Mas a amplitude é a mesma. A amplitude é a mesma aqui. Então, aqui eu mudei a amplitude e mantive as fases. Aqui eu mantive as defasagens. Aqui eu mantive a amplitude constante e alterei as defasagens. E agora vamos para a quarta simulação e a última de hoje. Que são as duas assimetrias ao mesmo tempo. Modular e angular. Vamos colocar na tela. Então, aqui nós temos mudança tanto na amplitude como também nas defasagens. Então, aqui eu juntei aqui. Então, aqui eu tenho o parâmetro aqui da amplitude e o parâmetro aqui da defasagem. Juntei aqui. Os dois cenários. Então, aqui está. Podemos até tentar aqui colocar, mas ali é difícil encaixar isso aqui. Vamos tentar encaixar aqui na tela. Ainda bem que tem aqueles rótulos aí. Que ajudam aqui a... A entender o que é cada um deles. Pronto. Aí está. Então, dá para entender aqui as quatro situações. Mas, na prática, nos exercícios, a gente percebe que... Quando o sistema é assimétrico ou é desequilibrado, quase sempre a gente fica nessa situação aqui das duas assimetrias ao mesmo tempo. Geralmente, as duas ocorrem simultaneamente. Como a gente vê durante o curso, na resolução dos exercícios. Mas, seja como for, essas são as quatro situações que nós temos. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. E nos encontramos na próxima live. Até mais. Tchau.